Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura e a partir de agora a gente vai falar sobre a sua saúde mental. No episódio de hoje a gente vai falar sobre fechamento de ciclo com a terapeuta ocupacional Liz Amaral. Tudo bem Liz? Tudo bom Joaquim. Então Liz, me fala sobre esse tema que me interessa muito, fechamento de ciclo. Então, o fechamento de ciclo é a ideia de a gente concluir o que a gente inicia. Isso acontecendo nas pequenas tarefas cotidianas ali no nosso dia a dia. O fechamento de ciclo então dá uma ideia de conclusão, de amarrar, de fechar o máximo de tarefas cotidianas dentro dessas todas, várias tarefas que a gente desenvolve no nosso dia a dia. E pra que que serve isso? Por que que uma pessoa precisa fechar um ciclo? Fala sobre isso. Qual a importância disso, né? O fechamento de ciclo, ele acontece enquanto estratégia. Então, se a pessoa tem dificuldade de se organizar no tempo, sente que não consegue finalizar tarefas, né? Sente que fica tudo pela metade, inclusive metas pra vida. Se sente perdido nessa organização da sua própria vida, pode ser uma estratégia utilizada pra ajudar esse meio interior mais favorável pra construir nova forma de lidar com essas tarefas cotidianas, nessas relações, né? Sujeito, objeto, pessoas e as coisas que a gente tem que fazer. Isso tem a ver com o tempo então, né? Tipo, o mais você se organiza no tempo, o mais efetivo, me explica isso. Isso mesmo, o fechamento de ciclo tem tudo a ver com o tempo, né? Vamos colocar, por exemplo, a relação tempo-espaço, da física mesmo, né? Então, imagina uma pessoa caminhando. Enquanto ela caminha no espaço, passa o tempo, né? Então, quando a gente fecha ciclo, que é uma coisa material, espacial, né? Dos objetos que a gente usa. Então, eu escovo o dente, tem um lugar pra eu guardar a minha escova. Então, se eu não guardo no mesmo local, aquele tempo que poderia ter sido imediato, eu vou precisar usar pra fazer aquilo. E pior ainda, assim, uma coisa, tudo bem, mas quando eu tenho 10 coisas que eu não coloquei naquele momento, né? A gente tá falando de uma coisa bem micro. Eu vou precisar de mais tempo pra organizar aquilo. Então, fechamento de ciclo tem a ver sim com o tempo, com o manejo do tempo, né? Liz, eu acho esse tema, fechamento de ciclo, algo muito importante pra todas as pessoas. Por quê? Principalmente pra pessoas que tem muitos afazeres, trabalham o dia todo, né? E vão pra casa e tem que fazer comida, arrumar a casa, ou enfim, fazer seus afazeres. Sente que nunca tem tempo. Sente que nunca tem tempo. E eu percebo, pessoal, que muitas pessoas estão adoecendo por conta disso. Pela falta de tempo. Eu vejo até vídeos no YouTube, a gente pesquisa, que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Atores estão se mudando pra outros lugares porque não tem tempo de fazer nada. O que você acha? Fechamento de ciclo tem a ver com saúde também? Você acha que isso causa mais saúde pras pessoas? Isso poderia ajudar a nossa população nos tempos atuais a ter mais saúde? Em relação à saúde, é um tema bastante amplo, né? Que tem a ver com múltiplos fatores, complexos fatores, né? Inclusive determinantes de saúde, né? Então, fechamento de ciclo seria uma atitude interna, do campo pessoal, em relação à saúde mental. Sim, ela pode ajudar. Pode ajudar, né? Pode ter influência positiva dentro desse campo bastante complexo, né? Porque, por exemplo, os ciclos micros, que eu comentei, né? Acabar de escovar os dentes, guardar a escova e a pasta no mesmo local. Trocar de roupa e a roupa tá suja, colocar a roupa suja logo no cesto. São coisas pequenas. A gente vai chamar isso de microciclos. Esses microciclos, eles favorecem macrociclos, porque a nossa vida é feita de tarefas pequenas, que em conjunto geram grandes tarefas. Por exemplo, iniciar e terminar um curso profissionalizante, isso só vai acontecer se a pessoa consegue sentar para estudar, se ela consegue ir para as aulas, se ela consegue se organizar para várias tarefas, né? Então, micro e macro. Então, a partir do momento que a pessoa consegue construir microciclos e essa noção interna de que ela dá conta disso, traz autoestima, né? Ajuda na autoestima e essa saúde mental também. E é isso que você fala, eu acho muito especial, porque vai estruturando uma automatização do seu cérebro, né? Você vai tendo mais uma sensação, processos resolutivos, a coisa tem começo, meio e fim. Você vai dominando os seus processos, e isso vai automatizando um pensamento mais saudável. Eu acho que isso, inclusive, organiza o seu próprio pensamento. E você acha que isso ajuda a pessoa a gerir a vida? Como é que está essa questão do fechamento de ciclo com a gestão de vida? É, ajuda, como você falou, né? Na execução das tarefas, né? Não é o determinante, mas é um componente que ajuda nas execuções das tarefas e também ajuda na gestão, sim, né? É um componente de gestão, de gestão de tempo, de metas. Tem a ver com essas habilidades, né? De traçar o objetivo e conseguir conquistar o objetivo. Então, a ideia do fechamento de ciclo é justamente isso. Se eu começo a construir isso, se a pessoa tem dificuldade, né? De fechar, de se organizar para concluir as tarefas, como a gente falou. Então, se ela começa a fazer isso do micro, do simples, do mais básico na vida, dentro do processo de tratamento, a gente começa a criar um meio ambiente interno mais favorável para construir, conquistar metas maiores, né? Que exigem vários ciclos dentro dela. Muito bom, Liz. Eu acho que se a gente puder utilizar essas ferramentas de fechamento de ciclo no nosso dia a dia, eu tenho certeza que as pessoas vão conseguir ter mais tempo que nem sabia que poderiam ter, não é isso? Com certeza. Começa a sobrar tempo, sim. E, pessoal, vocês gostaram do tema? Se vocês gostaram, curtam o nosso vídeo, sigam nossas redes sociais e não esqueçam de deixar suas dúvidas, sugestões, dicas para que a gente possa fazer novos vídeos para vocês, tá bom? Obrigado por acompanharem e até a próxima.